Música Parlamentares criticam mudanças no seguro desemprego em época de crise. As medidas provisórias estão sendo debatidas em comissão especial antes de seguir para o plenário da Câmara dos Deputados. Antes mesmo de chegar ao plenário da Câmara, o governo vem recebendo críticas por promover mudanças nas regras do seguro desemprego previstas nas medidas provisórias 664 e 665 em um momento de crise, com previsão de baixo crescimento econômico, aumento do desemprego e queda da renda do trabalhador. Segundo o deputado Alan Rick, o governo terá dificuldades para aprovar as duas medidas provisórias que estão sendo debatidas no âmbito de duas comissões mistas criadas com a finalidade de discutir as matérias. Para ele, as MPs tiram direitos dos trabalhadores. O mesmo partido dos trabalhadores que foi contra a regulamentação da terceirização apoia políticas que dificultam o acesso do trabalhador ao seguro desemprego. Que incoerência! Eu vejo que é preciso ser coerente no diálogo. A regularização, a regulamentação da terceirização, ela tira da precariedade os trabalhadores que hoje estão. Então, se somos a favor dos trabalhadores, temos que ser em todos os níveis e não vir com discurso incoerente, como tem sido feito aqui nesta casa. Então, nós temos que, na votação das medidas provisórias 664 e 665, temos que retomar os direitos dos trabalhadores. E é nisso que eu vou votar. Senadores e deputados terão dificuldades para justificar a aprovação das medidas provisórias 664 e 665 em suas bases eleitorais, sob o argumento de que elas serão meros ajustes. Para a maioria dos parlamentares das comissões mistas, o governo precisa encontrar alternativas sem prejudicar os trabalhadores. Legenda Adriana Zanotto